Oi, meus amores! Há muito tempo que eu não venho aqui pra mostrar alguma coisinha que eu comprei. Eu acabei comprando isso aqui porque eu não tinha e eu queria fazer uns testes, queria ver. Eu comprei, ó, essa borrachinha nesse verde água que eu achei linda. Não sei se é boa, ó, tá lacradinha, acabei de comprar e vim fazer o vídeo pra vocês. Isso aqui eu já tinha comprado, mas eu não ia fazer um vídeo só com esses três marcatextos. Esse aqui também eu já tinha, mas eu mostrei lá no Instagram. Então, quem me segue no Instagram viu que eu tenho esses aqui. Eu vou fazer, já fiz um testezinho aqui pra mostrar pra vocês, tá? Foi R$5,50 cada um. R$5,50, 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 certo? Comprei esse kit aqui. Não sei se é bom, se é ruim. Não fiz o teste porque lá na loja a gente não tá podendo entrar, né, na lojinha que eu compro minhas coisas. Então, a gente abre só um pouquinho da porta assim e a gente passa o cartão, compra as coisas assim. Ela posta no Instagram, então a gente vai e compra, né? Aí ela me deu esses dois pacotinhos aqui de tipo post-it preto, porque eu não tinha nenhum. E esse kit aqui da CIS, que eu não tenho também nenhum da CIS, ó, pastel. E aí ela fez o kitzinho e tava vendendo assim. Aí aqui, ó, as canetas da CIS Pop foi R$12,90. R$12,90. O marca-texto da CIS Lumine foi R$16,86, ó. E a borracha, caríssima, R$3,50. Depois eu me arrependi de ter comprado essa borracha, mas eu não sei. Vamos lá. Gente, lembrando que o meu curso tá parado, né? A gente parou, a gente nem tá tendo aula online nem nada. Mas mesmo assim eu tô estudando, a gente tá conversando, a gente tem um grupo e a gente conversa. É provável que o curso eu não volte mais pra aquele curso, mas depois é outra história. Ó, gente. Não gostei desse roxo aqui. Achei ele muito forte, muito forte mesmo. Já vou dando logo, já vou dizendo. Não sei se vocês gostam desse tipo de marca-texto. Ele é o neon. Eu sabia que ele era forte, acabei não... Isso aqui foi em outro local, tá? Eu sabia que ele... Era neon, acabei não... Tentando aprender esses letters, mas eu não sei. Achei ele muito, muito forte, ó. Se você vai marcar alguma coisa aqui, ó. Esconde muita coisa, assim, a palavra eu não achei legal, não. Mas eu não podia voltar lá pra devolver. Eu vi o laranja esses dias, dessa mesma... Essa mesma marca aqui, ó. É aqui de slighting, né? E aí ela apaga bem direitinho. E aqui, ó. Essas foram as três cores que eu comprei agora. Né? Por último. É bem forte, bem forte mesmo. Olha isso. Gente, o... Eu tô com tempo de chuva, então tô... Tô gravando aqui na porta pra área pra ver se eu consigo... Pegar um pouco de luz natural. Mas tá complicado. Ó, nessas daqui eu consigo... Ó, se eu quiser escrever alguma coisa, já na roxa... Ela realmente é bem... Bem escura mesmo. Deixa eu baixar mais um pouco, assim. E esse aqui vocês já... Não sei se eu já tinha mostrado pra vocês. Mas esse aqui já tem tempo. Eu ainda tava tendo aula quando eu comprei. E eu gostei desse... Desse rosa. Então, desses apagáveis, eu tenho esses aqui agora. Porque eu não tinha nenhum. Eu comprei esse aqui primeiro e depois. Tem um laranja, gente. Mas eu não sei se eu vou comprar. Se eu comprar, eu vou postar lá no... No Instagram. Eu vou deixar o Instagram no box de informações. Quem quiser me seguir lá. Se você ainda me segue. Borrachinha. Aquelas tipo de... Tipo de plástico. Eu não vou abrir, gente. Não... Vamos ver essas daqui. Eu quero... Eu quero... Testar aqui com vocês. Essa folhinha aqui mesmo. Nossa, que negócio... É cis pop gel neon. A ponta é 1.0. Elas são bem bonitinhas, gente. Eu gostei. São bem fininhas. Bem levezinhas, ó. Pra cabelo no estojo. É bem legal. Vamos ver aqui. Você vai falhar. Ai. Muito legal. Verde. Eita. Que a rosa é bem rosa. Vamos ver a roxa. Não tenho sorte com caneta roxa. É, mas essa aqui é bem boa. Amarelinha. O amarelo realmente é... E a laranja. Essa laranja eu tenho uma outra da Cis. Que eu acho que vocês sabem qual é. Depois eu faço um teste. Mostrando lá. Ó. Eu achei bem legal. A ponta dela é assim. Mas ela é boa. E é macia de escrever, gente. Não é ruim. Muito legal. Quero fazer o teste no pochete preto. Ó. Então, são quatro. São cinco. E esses daqui, gente. Eu acho que todo mundo tem. Mas eu não tinha. Eu tenho aquele kit da... Da Faber Castel, né? Que eu consegui comprar todos. E depois eu vou fazer um teste. Se são bons. Se são ruins. E comparar as cores, tá? Depois eu falo pra vocês, ó. A ponta dele é diferente, ó. Mais grossinha. Acumula. Vamos ver aqui. Esse verde é bem bonito. O rosa. Esse laranja aqui, tá mais pra um rosa, né? E o roxo. O roxo tá meio falhando aqui na ponta. Eu não tenho sorte com caneta roxa. Com marca-texto roxo. Parece um... Ó. Então, são esses, né? No tom pastel. São bem bonitas as cores, gente. Bem parecido com o Faber Castel. Mas eu vou fazer o pen-test pra vocês. E venho mostrar aqui. Certo? Vamos testar esses post-its aqui, né? Post-its. Que ela me deu. Esses pedacinhos aqui. Como foi que ela fez? Ela cortou, ó. Vamos usar aqui. Vamos fazer o teste. Deixa eu ver se é esse lado aqui. Não. Eu não sei se tem... É, escreve. Nada demais. O roxo, com certeza, vai destacar. O amarelo ficou meio verde. E o laranja. Vamos ver o laranja. Ó, gente. Não vai dar pra ver muito bem. Por conta do... Da iluminação. Que tá horrível. Vamos ver se o marca-texto marca aqui. É. Eu tenho uma caneta branca. Quem me acompanha aqui sabe que eu tenho uma caneta branca. E eu tava esperando. Ansiosa. Esse post-it preto. Papelzinho preto aqui. Não foi o que eu esperava. Mas... Tá aí. Gostei deles... Gostei delas no... No papel mesmo. Gente, são bem fininhas. Muito bonitinha a... A embalagem bem simplesinha. Mas eu achei bem... Bem gracinha. Amei minhas coisinhas. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa like. Me acompanha lá no Instagram. Vou fazer pen-teste. Não sei se eu vou fazer pen-teste aqui. Se eu vou fazer pen-teste lá no... No Instagram. Vou... Escrever com a minha caneta branca. Que agora eu tenho um post-it preto. Chique nos últimos. E é isso. Um beijo pra todo mundo. Essas foram minhas coisinhas que eu comprei. Beijo, gente. Tchau. Deixa like. Compartilha o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.